Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com um método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Eu quero falar com a Sil de verdade porque a Sil é uma humorista carioca Nasci na periferia de São Paulo, Arthur Alvim Você é de Arthur Alvim, Sil? Eu não sabia, caralho Mas não vou pegar nada aí de quem está tentando Aí o pessoal fala assim, ô Sil, mas esse sotaque aí, né? Falei, pô, morei no Rio 15 anos Falei, só corinthiana, eu roubo o que eu quiser, meu irmão, estou autorizado a roubar sotaque também Roubei Mas você foi para o Rio por causa de quê? Por causa de dinheiro, né? Trabalho? Isso, fui para lá Mas que ano que você foi? Você tinha quantos anos? Ah, 1830 Não, não, quantos anos você tinha na época que você foi jovem criança? Não, fui jovem Jovem, foi lá que eu te conheci Sim, eu fui com 22 anos, cheguei com 22 anos É, eu 22, eu fui morar sozinha aqui em São Paulo Saí lá de Arthur e vi morar na Alameda Lorena Como atriz? Você já mexia com humor? Já Já, então, não mexia com humor Eu sempre fui engraçada na vida real E não sabia como profissionalizar isso Mas tipo assim, na tua cabeça você queria ser atriz de novela Eu queria ser atriz Sim, não interessa de quê? Desde pequena você já fazia cursos, as coisas? Já Curso livre de teatro, fiz vários cursos 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 Ai, tirei meu DRT, né? Fui me profissionalizando e entendendo Eu tenho DRT de ator também Ah, de vários, né? Ali, meu filho Tem DRT de ator já Tem DRT de ator Que bosta Que puta bosta E aí eu comecei a estudar mais Me profissionalizar Entender como que era o humor Eu fiz parte lá em 2005 Que eu comecei a fazer stand-up comedy A gente fazia peça séria, né? A gente fazia A gente era ator de teatro Não, a gente não Não me coloque no teu elenco, não Fale por você Ela fazia teatro Fale por você Ela era uma atriz boa, inclusive Mas daí foi pro humor Seragou tudo Não, eu fiz a Casa de Bonecas de Henri Ibsen Ibsen, por exemplo Foi uma peça de 1820 Que a gente trouxe pra 1900 e não sei quanto Eu fiz a Nora Que é o personagem principal E pra mim era mais fácil lidar com comédia E eu fui sentindo isso Você sentia mais a vontade Muito mais a vontade E aí fui estudando E aprendendo mais Aí fiz muito curso de improviso Isso aqui em São Paulo Eu já tava no Rio Em São Paulo e no Rio Lá e cá Lá e cá E no Rio eu fui Porque eu fui chamada pra fazer alguns trabalhos pra Multishow Que antes eram produções Não dentro da TV, né? Da emissora Eram produções separadas e tal Vocês eram produtoras? Produtoras, é E aí fui até que entrei na Globo e tal Você fez o que no Multishow? Nessa época? Eu fiz na Lâmina Fama Eu fiz várias participações Não lembro na Lâmina Fama Na Lâmina Fama Então eu não sou de ver Multishow Como é que eu vou lembrar? Fiz o... O... Aquele do Fernando Caruso De Cara Limpa Cara... Lembra? Cara Limpa Fiz muita coisa lá Open Bar Fiz... Enfim, fiz muito Todas as produções Eu acho que lá eu participei Mas o Coisa Lá você não fez? O Cai de... Cai de Boca Cai de Boca Cai de Boca ela faz na vida real Cai de Boca? Cai e sai de baixo? O que você quer falar? Não, aquela porra lá Daquela vila que tem lá Não é vila É um... Ah, que vira o palco lá Ah, não, não passei no teste Como é que é o nome dessa? Vai que cola? Vai que cola É que vai que cola é muito recente, né? Mas eu fiz teste pro vai que cola Ah, essa não passou Não passei, acho que não era gostosa Botaram a maravilhosa, né? A Fiorella? A Fiorella Ah, mas tu é muito mais engraçada, né? Obrigada Desculpa até falar, mas... Ah, mas tu é muito mais engraçada, né? 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 Ah, mas tu é muito mais engraçada, né?